E esse aqui é o terminal Asa Sul, daqui de Brasília, tá? E aí o grupo comporte, a Aviação Pioneira, que é esse verde aqui, aquele amarelo ali, Piracicabana, é os dois, os dois grupos aqui que dominam aqui, tá? Tem outras empresas aqui que rodam aqui em Brasília, mas nesse terminal aqui é só o grupo comporte que opera aqui dentro, nesse terminal da Asa Sul, que é a Aviação Pioneira, né, que eu falei, e a Aviação Piracicabana, que é o mesmo grupo aí, tá? E tem uns vermelhinhos, aqueles pequenininhos ali, também é Pioneira, então são três cores, e isso aí é atender a vizinhança, tá escrito ali, vou até mostrar pra vocês verem ali, peraí. Olha o tanto de ônibus que tem ali, ó, bastante carro parado. Ah, tem esse da outra cor aqui, cinza, esse aqui eu já não sabia, mas esse aqui, ó, é, esse vermelhinho aqui, tá? E eu vou acessar o metrô aqui. Aliás, da outra vez que eu vim aqui eu nunca andei no metrô, vou andar hoje aqui no metrô daqui, porque eu nunca peguei ele. Então, tem esse cinza aqui, Piracicabana, e o verde, né, a maioria das carrocerias, tudo do Marco Poli, tem um da carroceria Nova Caia ali, entendeu? É, e o... Ah, e tem uns novos mascarelos ali também, ó. Tem um ali no meio, parado. Tá? Verdinha. E... Não consigo ver, vou chegar perto daquele outro vermelho lá, eu consigo ver o que tá escrito nele, é, não sei o que, boa vizinhança. Vou até o metrô, né, aqui, ó, rapidinho aqui, pro vídeo não ficar curto, não ficar longo, né, aliás. É... E as carrocerias aqui, como eu falei, né, é Marco Polo, que é a grande maioria, Caio, que tem uns modelos novos aí, que deve tá chegando, né, e os novos mascarelos. Que também roda em... Ficam até bonitos esses olhos da mascarela, né, a frente dele aí, ali da... Acho que ficou até mais bonito que o do Marco Polo, a frente dele, mas... Tá? Olhando assim os dois, ó. E... Não vou lá pra frente, né, é a mesma coisa assim, mas... Vou aqui que eu vou acessar o metrô lá. E, ó, o bilhete aqui de... Vou... Encher ele... E... Eu vim naquele ônibus ali, vim do aeroporto. Deixa eu ver o que tá escrito, não... Vou saber agora. É, Piracicabana, área 1, vermelho, né, É... Transporte de vizinhança. Tá? É isso. E... O trem aqui, imagino que deve demorar, porque eu não tô ouvindo nem barulho dele ainda. E faz tempo que eu tô aqui. Chegou, cara, não vou perder o trem. Olha lá, ó. Ah, mas... E é pequenininho, ó. É um, dois, três, três, acho que tem quatro vagão. Ah, mas eu não... Passou direto. Passou direto. Ah, não acredito nisso. Mas... Também não ia dar tempo de eu pegar, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se esse bilhete aqui passa. Ah, acho que é aqui. Passou? Ah, agora eu não... Não sei que lado... Vou ter que perguntar. Ah, mas dá pra ver o metrô aí, como é que ele é, ó. Um, dois... Três, quatro vagão aí. Tá? Agora eu não sei se eu tô do lado certo. Se eu tiver do lado errado... Ah, não. Tem escada aqui que eu dou a volta lá. Mas eu não sei se tá ao lado... É... Vou ter que perguntar pro... Guarda aqui. Mas aí é o metrô, ó. Bonito, né? Vou lá ver lá pro guarda.